Sou Joel Aleixo, alquimista, e estou aqui para falar de óleos essenciais, de aromaterapia alquímica. Agora nós vamos falar do limão siciliano. Hoje o limão está espalhado no mundo inteiro. Eu já começo a dar uma dica super importante a respeito desse óleo, que é muito bom, muito bom para tudo, para muita coisa. É que é interessante que você tenha ele em casa a partir das 18 horas, porque ele é fotossensível. Então é interessante sempre usar ele a partir das 18 horas, porque aí você não tem mais problema com o sol. O limão vem da Índia, vem da Pérsia e hoje no mundo inteiro tem o limão. Uma coisa muito legal desse óleo de limão é que ele é muito bom para insuficiência venosa e linfática. Então ele é muito bom, por exemplo, para fazer drenagem linfática, melhorar a circulação. Ele é um tônico vascular. O limão siciliano, eu acho que é um dos óleos essenciais mais importantes para a prevenção do AVC, principalmente em pessoas que têm hipertensão e diabetes. Então é interessante, no ambiente onde você tem, por exemplo, pessoas muito velhas com hipertensão com diabetes, é sempre bom, de noite, vai lá na sala, na hora da novela, na hora do filme, do programa favorito, da atividade favorita dentro de casa, limão siciliano. Na sua academia particular, limão siciliano. Você vai para a academia de noite, então maravilhoso, um tônico maravilhoso para fazer drenagem linfática e venosa. Ele é um excelente detox do sangue, o limão siciliano. É muito bom. É bom para a febre reumática, para a artrite, para os ossos, para a velhice precoce. Ele é alcalinizante do corpo, então você vai lá e aumenta o pH. Vocês sabem que a acidez no corpo, ela promove o desgaste celular, né? Ela é altamente intoxicante, então envelhece, muitas rugas. Então a gente tem gente que é acabada, né? É porque não conhece limão siciliano. Então ela popularizou-se muito, sabe quando, o limão siciliano, na gripe espanhola. Você encontrar um óleo essencial na época da gripe espanhola desse aqui, ou mesmo o limão, a fruta, nunca ia encontrar. E se encontrasse, ia pagar preço de ouro. Ele era muito caro nessa época, porque ele era muito bom para tratar a gripe espanhola. Para vocês terem uma ideia, geralmente as pessoas que tinham acesso a essa coisa maravilhosa, que é esse óleo essencial ou a própria fruta, ficaram vivas, né? Então tem alguma coisa aí. Ele tem uma ação ansiolítica também. Então ela é muito bom para a ansiedade. Então a pessoa chega em casa, passa aquele dia estressado, quando ele chega em casa, o nível de ansiedade, em vez de diminuir, aumenta, né? Porque ele vem num ritmo, num ritmo, aí ele para, o ritmo continua dentro dele. Só que como ele está parado, aquele ritmo dentro dele, aumenta muito o nível da ansiedade. E tem uma coisa também muito legal, que é o limão siciliano, ele faz, que é combater anemia. Então ele é muito bom. Ele combate anemia. Por quê? Porque como ele é um tônico vascular, e ele também é um detox do sangue, ele tira impurezas do sangue, ele dá mais espaço para o sangue se renovar. Então ele é um óleo essencial que ajuda muito as pessoas que têm anemia. Agora não esqueça, sempre à noite. Sempre à noite. Tá bom? Então, um beijo alquímico e até o próximo óleo.